Você não foi bem pra viver assim, nesta vez, você tem que entender, Deus não tem vez pra sofrer, nem viver na solidão, nem brilhante você pode ser, entregue sua vida feliz, serão de passado, manhã, manhã, manhã. Seu sofrimento vai acabar, você vai ser meu Senhor, livre e solta até agora, livre e solta até agora, livre e solta até agora, livre e solta até agora. E aí 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 Obrigado.